Música Fala galerinha, assim como a zoeira, o pesadelo da obra nunca acaba No episódio de hoje vamos voltar a 5 meses atrás, quando o ratão ainda estava gigante Tava vendo uns vídeos aqui, meu amigo, olha essa silhueta, olha esta silhueta Nesse vídeo o ratão vai tentar reduzir os vazamentos de som e luz das frestas das portas do estúdio e do quarto Esse quarto aqui, ele foi isolado acusticamente, o certo é, caraca, tá blindado né Ó, você ainda consegue escutar a TV Olha lá, peraí já tô dormindo aqui, ó, e ó, passa a luz, entendeu? Isso incomoda, incomoda um pouquinho Hoje vai ter muita gritaria, preparem os ouvidos e vamos nessa Minha Talibã Fala aí galerinha, aqui do canal Hoje o vídeo a gente vai falar sobre vedação de áudio Vocês sabem que, olha só, eu vou dar exemplos daqui de casa E como a gente tentar resolver as coisas Eu vou fazer medições em decibéis E o estúdio de caso vai ser aqui em casa Por exemplo, vocês estão ouvindo a TV lá embaixo A porta está aberta Esse quarto aqui, ele foi isolado acusticamente Na obra vocês viram que eu botei lã de rocha Botei uma placa de ODB, MDS, sei lá, já sempre esqueço o nome Depois, aqui no caso, foram duas camadas de drywall Pintura E agora essa espuminha aqui Entendeu? E você, eu não sei se vocês já viram o vídeo do estúdio e tal Mas eu estou instalando É tipo uma espuminha E beleza O certo é, caraca, está blindado, né? Ó Você ainda consegue escutar a TV E a gente está com um problema aqui Que é o fato de eu fazer live aqui E a Nicole fazer live aqui no mezanino Então não adianta O grito que eu dou, ela escuta E vaza na live dela Entendeu? A gente vai fazer agora um estudozinho de caso Aonde, deixa eu ver aqui Calma aí Abri o aplicativo aqui Eu baixei o aplicativo normal no iPhone De pra colher decibéis Cadê? Está aberto aqui ou não? Calma aí Eu vou estar passando o Edge, né? Porque é gratuito aí os caras Tá bom, tio, tá bom Ó, no caso aqui Tá vendo aí? Se eu der um grito aqui do lado, ó Uhul O máximo que bate é 114 Outro grito Uhul Uhul Tá vendo? Aqui do lado Eu vou fazer o teste agora Do lado de fora Como é que zero? Eu vou zerar aqui E aqui que eu vou dar um grito Deixa eu acender a luz Uhul Uhul Beleza? Vamos ver De quanto vazou pra cá o máximo 112 Você pode ter certeza Que foi na hora do grito Eu vou fazer agora Com a câmera pegando o celular Pra ver se é exatamente isso mesmo Entendeu? Deixa eu botar aqui Deixa eu ver Uhul Olha só Vaza muito Vaza muito Por quê? Porque praticamente todo o isolamento que eu fiz É ineficaz Pelo fato da porta não estar isolada Agora eu entendi Entendeu? Olha só Tem fresta nessa porta Tem Ó Tem esse espaço aqui Tem a parte de baixo Então o som Como é que o som funciona? É uma onda É uma onda que bate Volta Entendeu? Bate Volta Ela vai ficando escassa Então se ela bateu ali Passou ali Ela vai reverberar pra lá Agora o somado explicando pra você é isso Claro que tem um lado científico Do que é o som Como o som se propaga Mas isso é aquilo Por exemplo Se esse quarto tivesse vazio O som ia estar dando eco Então Quando eu dou um grito nessa cadeira aqui O som ele quebra Se o quarto tá vazio O som bate 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 Reverbera Entendeu? E vai Aí é quando você escuta aquele eco Aquele negócio esquisito O que que acontece? Eu acabei de fazer o teste Aqui agora Eu vou fazer o mesmo teste Lá na mesa da Nicole Eu vou botar O negócio lá E vou dar um grito Aqui dentro E aqui tá tendo mais barulho Porque Minha mãe tá aqui em casa Então a TV tá ligada Os cachorros tão zoando Entendeu? Vamos lá Olha só Vou dar um grito O grito Vai ser daqui Estudo de casa Como se eu estivesse fazendo live Então vambora Uhul Uhul Vamos ver quantos decibeles bateu Até saiu aqui Bateu 91 Bateu 91 Oh bosta Tinha batido 91 Bati a f*** do negócio aqui E coisou Eu vou fazer o seguinte Aquele mesmo esquema Olha isso Olha isso Olha isso Deixa eu botar aqui assim Parou Vamos lá Vamos lá É uma solução É uma solução que é barata Não é tão cara assim Eu comprei um Veda Fresta Pode ser de qualquer marca Eu comprei dessa daqui Pra testar Entendeu? Marca Comfort Dot Não tão me pagando nada Sacou? Inclusive o Veda Fresta Que eu botei Deixa eu mostrar pra vocês Onde eu botei esse Veda Fresta Eu botei ele na Na minha cabine de impressão aqui Mas eu botei ele mais pra Por causa de chuva Essas coisas Não é cara? Tanca o som Iradíssimo Tá tancando o som De uma forma absurda E eu vou fazer a instalação dele Tanto no meu quarto Entendeu? Quanto no meu estúdio Inclusive Eu vou mostrar depois aqui A diferença que dá no meu quarto A gente vai fazer o teste Mesmo esquema Só que o meu quarto Ele passa luz também Entendeu? É porque tá tudo escuro aqui E a gente não consegue ver Deixa eu ver se eu Consigo dar uma moral aqui Olha aí Acho que esse cara aqui mesmo Deixa eu ver se eu consigo Mostrar pra vocês O fato de passar luz Então eu tô deixando o quarto Todo no escuro E a lâmpada lá Por exemplo Eu tô dormindo aqui E ó Passa luz Entendeu? Isso incomoda Incomoda um pouquinho Então Vamos lá Vamos ver como é Que é a instalação Dessa bagaça aí Vamos ver se vai dar certo Vamos ver o que eu vou ter que cortar E fazer o teste novamente Vambora O ratão vai vedar as frestas das portas Para tentar resolver os vazamentos De áudio e de luz Será que isso realmente vai resolver os problemas? Aí galera Vamos à instalação Eu tô até sem máscara aqui agora Pra fazer um negócio bonitinho Ó Ele faz isolamento térmico Isolamento arcústico Evita a entrada de poeira e umidade Evita a passagem de inseto Limpe e seque a superfície No meio da fresta Antes de ser aplicado E depois aplicar Não deve ter mistério nenhum Eu vou aplicar Aqui ó Tá vendo? Pá Pá Até o chão Seja o que Deus quiser aí Pega o time-lapse do rolê Vocês viram aí né? A instalação foi em 10 minutos mano Isso porque eu fui caprichoso Então ó Olha só Botei aqui Aqui Também Aqui E Deixa eu dar uma pressionadinha aqui A porta agora Ela tá só com um pouquinho de dificuldade Pra abrir Quer dizer pra fechar né? Vou ter que realmente dar um empurrãozinho Mas Já não tô escutando a TV lá embaixo Mas eu pedi pra minha mãe abaixar também Vamos para o nosso teste Que é o teste do teste do teste do teste Do fino do fino Que é o teste do gritinho borrachudo Então vou botar aqui E vou dar um grito Lá da mesa da Nicole 103 Ou seja Não serviu de merda nenhum Mas não serviu de nada Eu gastei dinheiro Olha o que eu tô te falando Eu simplesmente peguei o bagulho Mas ainda tem um truflo Na manga pra esse vídeo Ainda tem um truflo na manga pra esse vídeo Vamos Não vamos se decepcionar agora não Pelo menos luz não tá entrando né Acredito eu Depois a gente vai fazer o teste da luz Que eu vou fazer no quarto aqui Mas Ainda tem um truflo na manga Calma Calma Que a gente vai Eu não gastei dinheiro à toa nessa p*** não Ah vai rodar o Ed Vai rodar o Ed Vai rodar o Ed né Brincadeira rodando o Ed Eu não vou comprar isso Não Quem é que compra isso Eu hein Escuta o Luciano O Hulk lá embaixo O grito vai ser lá da cadeira O grito vai ser lá da cadeira Vamos ver 97 Cara se reduziu 10 decibéis Essa porcaria foi muito Eu vou agora instalar no quarto Vamos ver se pelo menos a luz vai vedar né Porque 10 decibéis Piada Não é Não sei ainda Não tá nem focando Não tá focando mesmo O bosta Aí focou Tá vazando um pouquinho ali na lateral Mas é ajuste É ajuste É ajuste Lá no cantinho ali Deve ter faltado um pecazinho Que eu fiz sem paciência Tomei um p*** Eu nem sei se esse vídeo vai lá Mas vou procurar uma solução Pra ver se a gente tem um ganho de decibéis aí Vambora Caraca Mas na moral Olha quanto tempo Se passou Desde quando eu comecei a gravar esse vídeo E eu meio que desisti Eu já vou explicar por que pra vocês eu desisti Mas eu tava vendo os vídeos aqui Meu amigo Olha essa silhueta Olha esta silhueta Como você é gordo Pesadelo na obra me fez só um pouquinho mal Só um pouquinho Deixa eu ver de quando Quando eu comecei a gravar esse vídeo aqui Caraca Foi em janeiro No final de janeiro aqui Não liga pra essa data aqui não Que tá errada Aqui tá certo 25 do 1 E estamos 29 do 6 Ou seja Passou 5 meses aí Bom Esse vídeo não acabou Eu tenho uma solução Paliativa Pro nosso problema De som Ainda mais porque Eu tô precisando Real resolver Porque como vocês sabem Sexta do ratão Tem um big som no Brasil Inclusive amanhã vai ter Sexta do ratão Com um big som no Brasil E Os barulhos Acabam vazando lá pra baixo Entendeu? Acaba acordando Meu pai Minha mãe A mochila tá aqui em casa Então acho que vai acordar ela também Então eu não posso deixar Isso acontecer Bom Pra gente tentar minimizar O decibelos Que tá saindo A gente tem que tapar Aquela frecha ali Eu vou dar um jeitinho Mas deixa eu mostrar pra vocês O porquê esse vídeo Demorou tanto E porquê Eu não completei ele Se liga Oi pessoal Tô aqui no depósito Desculpa a bagunça aí Calma aí Deixa eu ligar a luz aqui Aí pronto Eu comprei Cadê? 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 Tá 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 Aqui Eu comprei isso aqui Que seria a solução Pra gente terminar o vídeo Inclusive É um V da porta automático Que você instala Debaixo da porta Entendeu? Você instala Debaixo da porta O problema é que Tem que tirar a porta do lugar Esse também não era o problema Mas tem que ter uma tupia É uma ferramenta Que faz o buraco na porta Aqui ele ensina a fazer com formão Só que não fica uma bosta Ih mano É Entrou pandemia Entrou tudo O João não tem essa ferramenta No caso ele tem a ferramenta Mas não tem a broca Então Pessoal da marcenaria Também não conseguiu me ajudar E ficou por aí Então não vai ser Essa solução Que eu vou aplicar Provavelmente eu devo botar Isso aí futuramente Ou vender esse treco aqui Isso aqui foi caro Não foi barato Mano Comprei dois inclusive Um pra cada porta Mas não rolou Entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês O que eu vou fazer Pra poder tentar Finalizar esse vídeo aí Pra vocês Entendeu? E pelo menos O negócio lá Que a gente vê da fresta Aquela merda não funciona E vamos ver O que vai acontecer agora Ratão não desiste E tenta mais Uma possível solução Para o vazamento De áudio do estúdio Não conseguindo Instalar sozinho Chama o papo E manda a brasa Pra ajudar Isso aqui Possivelmente Pode ser a nossa solução É uma espuminha Que vende Bem baratinho Isso daqui Bota debaixo da porta Entendeu? Assim E ela vai funcionar O problema é que a fresta Que tá nessa porta aqui É minúscula Inclusive ela tá até Agarrando Em algum lugar Tá frio esse dia E parece que o O chão Enchou Então botar mais uma Coisinha dessa aqui Possivelmente Vai dar ruim Não sei ainda Vou tentar agora Junto com vocês Não entra nem encher Calma aí Se for assim Vou ter que chamar o meu pai Meu pai vai dar uma solução Nisso aqui Que ele é mais bravo que eu Eu não sei se levantar na porta Dá certo Então aguenta aí rapidinho Ô pai O papo chegou O papo já tá orientando aqui Falou que se botar uma espátula por debaixo De repente consegue Eita Pois é bobo Pois é bobo Eu acho que meu pai vai conseguir Vamos ver Vamos ver Você tenta pelo lado de lá Eu tento pelo lado de cá E a gente vai levantando Mas isso aqui eu acho que nem entra Pra debaixo ali Não entra Não entra Não Tá muito fininho mesmo A espátula lá vai Vai Levanta Vai Vai jogando mais pra lá Vai jogando mais pra lá Tem que tirar e botar Que eu consegui só a berolinha Ih tô Escaçando a porta Caramba É na hora que tirar Que tem que ir Vai Dá uma levantada Com a espátula Aí tá indo Dá pra ir A porta vai ficar agarrando Mas não tem problema não Você resolveu o som Vai Tira Tira a espátula Deixa eu ver se eu consigo empurrar Não Vai ter que levantar com a espátula mesmo Vai levantar Aí Tenta ir mais pra lá De repente vai Tá dando certo Tá dando certo Vai Vai Tá indo Tá indo Tá indo Já foi a metade Vai levanta Aí Acho que vai agora Será que vai até o final? Não Vai 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 Aí já foi Aí galera Tá indo É aquela velha história Duas cabeças Pensa melhor É lógico Ainda mais tem que aproveitar Tem que aproveitar Que meu pai tá aqui Mano Você sabe que o pai É cheio de ideia Pode alguma não funcionar Mas Tá funcionando Vai Vamos lá Aí se eu dar uma levantadinha Ele vai A porta vai fechar Não sei Então acho que já Não precisa mais não Porque aí até que tá levantadinho Manda aí Vem Manda Relaxou Vai ter que cortar Então corta aí Tenta jogar mais o máximo O máximo ele vai Ele vai prensar aqui E aí não Não vai fechar a porta Caramba Vai ter que cortar mesmo Tem que cortar E dar uma costurinha Tem que ficar aqui Junto Porque se botar o máximo Ele não vai fechar a porta Olha A porta tá com Presinha Presinha Mas não tem problema Isso aqui é um estúdio Não filho Vamos fazer o seguinte Ó A ideia Vamos botar a coisa aqui E passar o estilete Mas aí Isso aqui é uma esponja Vai ter que costurar depois Deixa eu ver aqui Como é que ele fecha Tenta fechar aí Deixa eu ver aqui De repente De repente é isso aqui Mas vê aí Eu acho que vai bater aqui No negócio aqui Não vai Não vai Ó Tá vendo Não vai fechar Ó Fecha Ó Fechou Tá bem vedado Chats Tá bem vedado Né Agora eu vou puxar um pouquinho Mais pra cá É Puxa o máximo Puxa o máximo Aí pai Vai Vou empurrar Tá mãe Deixa eu empurrar aqui Vai Vai mais aqui ó Isso aqui ó Ele dá uma comprimidazinha Aí ó Como é que ficou Vamos ver se ele fecha Fecha Aí ó Não preciso cortar nem nada Vou botar até uma puxadinha aqui ó E cara De repente isso aqui Vai dar solução pro vídeo Vamos para os testes agora Vamos lá pessoal Já no esquema Ó Cês tão ouvindo o barulho Vou apertar lá embaixo Vou fechar Não ouço nada Mas esse não é o lance O lance é fazer o teste que a gente tava fazendo Beleza Então tá aqui O meu programa que a gente usou Há cinco meses atrás Vou usar Novamente Tá praticamente na posição que eu tinha botado antes Vou centralizar aqui Resetar Aí apareceu a propaganda aí pô Ainda bem que a propaganda nunca dá um ratão né editor Ó Isso aí É Fiz o teste Vamos ver E apagou Beleza Tá de sacanagem né Máximo 63 Foi isso mesmo produção Calma aí Calma aí Deixa eu fazer Vou até fazer de novo Calma aí Vou até fazer de novo Vou até fazer de novo bair Já apagou aí De repente se pá E bola Entendeu Como é que estamos 95 Uma Eu gritei mais forte dessa vez também né Mas tá Vou ver aqui no vídeo E vou Vou fazer o outro teste Que é lá fora E eu aqui dentro Pra ver Ali Sentado ali Aguenta aí Galera reduziu bem demais agora Problema mesmo Tá no vazamento de baixo Da porta É Ainda tem mais algumas coisas pra fazer Pra melhorar isso daí Mas eu consegui Ó 74 Ele depois apareceu 95 Porque eu cheguei falando Foi burrão Entendeu Olha 95 E o outro E essa eu gritei Forte Agora esse daqui ó Não Esse daqui não Calma aí É o de 63 Cadê Eu até fiz de novo 63 Ó Ó Aí ó Nem sei por que eu tô mostrando isso aqui pra vocês Se vocês acabaram de ver É eu vendo Mas vocês acabaram de ver Então esquece essa parada aí É um burrão É Vamos lá Agora eu vou testar Daqui Vou botar aqui Entendeu Pra ver Calma aí Pra ele pão novo Vou botar aqui na mesa Da Nicole Sacou Mesmo teste que a gente fez Cinco meses atrás Então ó Vou botar aqui no esquema Calma aí Aqui Beleza Vou até deixar aqui assim Aí ó Esse barulho ambiente pessoal A luz tá aqui em cima Tem que dar um jeito de apagar essa luz Calma aí Só apagar ela Pronto Apagar a luz Barulho da novela lá embaixo Whatsapp aí vazou Hum 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 88 88 Interessante Vamos fazer de novo Fazer de novo Porque eu não sei se foi o barulho da porta Eu já não sei de nada Entendeu Aqui Deixa eu ver aqui Bravamente Oitenta e três Vou verificar os arquivos agora Que eles serviram o que aconteceu E eu já não vi Então vamos ver aqui Então vamos ver aqui Mano brother é meio frustrante Será que eu grito tão alto assim É claro Eu acabei de ver Vamos ver junto comigo aqui agora Pra recapitular Olha só Eu não sei se é agudo Eu não entendo nada de som E pelo jeito eu também não entendo porcaria nenhuma de isolamento Assim Questão dos vizinhos Não tem nenhum vizinho reclamando Mas o problema é que não é só eu dentro dessa casa né Então melhora Melhora Resolve Não Se você é muito escandaloso Você tem um problema O meu caso é esse Eu não sei se eu tô pensando aqui Se botar uma espuminha Aqui Entendeu Uma espuminha De repente tá vazando por aqui Uma espuminha Gruda essa espuminha aqui Na porta Gruda a espuminha na porta Tipo Aquele Aquelas espumas lá de Como é o nome? Aquelas espumas? Aquelas espumas lá de De piscina Que tu boia Pode ser uma solução Entendeu É O meu problema de barulho com o vizinho Meu parceiro É resolvido É show Não tenho problema Fechou a porta Esse dia Mas a Nicole voltou aqui pra casa Então Se ela tiver lá fazendo live Ou se eu fazer o BSB Provavelmente pode dar problema pra ela Porque ela tá querendo dormir Entendeu Mas a gente só vai saber Na live Terça Terça não Sexta Sexta A gente só vai saber na live Sexta-feira Evento marcado Dia 3 de julho Estou pra Na real amanhã né Pra você amanhã hein Então Chega junto lá Não sei o que a gente vai jogar Vamos se divertir puramente E vai ser legal pra caramba Conto com a sua presença Em toda sexta do ratão Valeu galera E se você tiver solução a alguma coisa Tipo Eu não quero um estúdio galera Eu fiz o máximo que eu pude Vocês que acompanharam o pesadelo na obra Sabe que eu botei lã de rocha Sabe que eu botei MDF Sabe que eu botei tudo Essa porta é de madeira maciça Só que Ainda tá vazando muito bem desse momento Mas também pra eu gritar daquele jeito É complicado O problema é que é mais alta Com o BSB mano Olha o BSB Olha o BSB Não acabou o vídeo não Vamos testar o BSB Aguenta aí Pessoal Vamos lá Alertas do BSB Primeiro alerta Desculpe Michael Eu não tinha visto você Dá uma sugada aqui na minha mão Ó Vamos ver quanto de decibéis Eu consigo Até que o primeiro não é alto Beleza? Vamos aqui Decibéis bonitinho Vai ser legal Vai ser legal Olha só pra você entender do que eu tô falando Isso aqui sou eu dormindo do lado da caixa de som Desculpe Michael Eu não tinha visto você Dá uma sugada aqui na minha mão Dá uma sugada aqui na minha mão É 102 Beleza? 95 É o barulho do Windows 105 ou rojão Acabou meu nome Eu vou lançar um site Eu vou lançar um Acabou meu site Hoje é dia Um piroca de Escuta e não seja Jogado Tordão Que é o mercado O T95 271 Cabelo Caramelo Torpa Esquerda Naquele pique Danada E ponto RONRON E ponto BR Esse é o pique Hackearam meu e-mail Hackearam meu site Marcos Parou nunca Agora eu lanci um canal DJ Rogerém 7 e 12 E o último Deixa eu resetar aqui Não dá meu parceiro Tomas o trem Brabíssimo Batido no coração 7 e 8 Então só pra vocês ver o drama do BSB aí A gente vai testar agora sexta-feira Agora o vídeo acabou Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um vídeo que acontece também Eu tô com problema pra criação de conteúdo de vídeo aí Provavelmente já deve ter resolvido Mas não anda saindo muita coisa da cachola aqui não Hoje por exemplo eu sentei aqui pra fazer alguma coisa Eu tô planejando um vírus pra domingo Então eu conto com a ajuda de vocês E semana que vem trabalhar melhor os meus conteúdos aí Beleza? Tô indo nessa Muito obrigado por ter assistido até aqui É nóis pessoal Fui!